Por você que vem de longe Caminhando há tanto tempo Que vem de vida cansada Carregada pelo vento Foi você que vem chegando Vai entrando e tome assento Foi você que vem chegando Vai entrando e tome assento Desapeio dessa tristeza Que eu lhe dou de garantia A certeza mais segura Que mais dia menos dia No peito de todo mundo Vai bater a alegria No peito de todo mundo Vai bater a alegria Oi meu irmão, fique certo Não demora e vai chegar Aquele vento mais brando E aquele claro do ar Que por dentro desta noite Te ajudarão a voltar Que por dentro desta noite Te ajudarão a voltar Monte em seu cavalo baio Que o vento já vai soprar Vai romper o mês de maio Não é hora de parar Galopando na firmeza Mais depressa vai chegar Galopando na firmeza Mais depressa vai chegar Oh 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 Obrigado.